Papo de Cozinha, oferecimento Sequoia, 20 anos de realizações. Papo de Cozinha no ar e olha só, hoje a gente tem chefe especialíssimo, uma cortesia aí da Chocopan e também tem receita com origem controversa. Alguns dizem que é portuguesa, outros dizem que ela é africana e tem gente que prefere acreditar que ela é mesmo brasileira. Claro, tem ainda dica de saúde, bem-estar e direito. Então vamos de vinheta, papo tá no ar. Bom, a receita de hoje é derivada da Brisa de Lis, uma receita aí de origem portuguesa que mais tarde, trazida aí para o Brasil, ganhou toques africanos e por isso, por essa miscigenação, a gente disse que é um pouquinho brasileira, né? Mas o mais legal é que quem vai fazer essa receita para a gente é, tcharam, nada mais nada menos, sim. É esse mesmo que você está pensando? É esse mesmo, gente. Tudo bom, Fabinho? Bem-vindo, senhor. Prazer. Obrigado, é um prazer estar aqui. Estou com um campeão aqui hoje na bancada, gente. Que bom, né? Que chique, né? Que ótimo. Foi muito difícil? Olha, vou te falar, é tenso, viu? É tenso, né? É só a gente que passa que sabe mesmo, porque é loucura. É? Tem nada fake, é tudo de verdade? Não, às vezes tiram até tempo da gente, assim, é muito puxado. É bem puxado. Ai, gente, e vocês achando que é tudo, né? É. Não tem não. É. É ali, ó. Bom, mas vamos falar um pouquinho da tua história. Vamos lá. Que, na verdade, não começou aí, né, na confeitaria. Não, a confeitaria vem desde que eu era pequeno. Então, minha avó sempre fazia doce em casa. Minha mãe também sempre fez todos os meus aniversários. Era ela que confeitava os bolos. E você ajudava. Sempre, né? Coladinho ali. Eu via cada xingo de... Você comia? Com certeza. Rapava todo o tacho da panela. É, ó, mãe, deixa um pouquinho aí que eu quero rapar a panela, né? É, claro. E ela deixava. 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 Mas, profissionalmente, você foi por um outro caminho primeiro, né? Foi. Eu sou cientista da computação por formação. Olha isso, gente. Cientista da computação. Viu? Como as coisas podem mudar, assim, ó. Totalmente, gente. Olha, a vida a gente não espera. Antigamente, até não se falava em... Ah, eu quero ser confeiteiro quando crescer. Ninguém imagina, né? Hoje já tem bastante. As crianças já querem avental de presente, já querem espátula, já querem alguma coisa. Antigamente, não tinha, né, isso. Então, eu desde pequeno, eu já tinha aquela chama dentro de mim na cozinha. Minha mãe sempre falava que eu ia dar pra cozinheiro alguma coisa do tipo. Então, pra mim, é muito legal ver isso se concretizar hoje, né? Porque minha mãe já me conhecia desde pequenininho, então é bem legal. Minha mãe é a mãe na gente. Bom, mas ele falou que ele é formado aí... Ciência da computação. Em Ciências da Computação. Daí, né, ele decidiu, de repente, assim, também na vida, fazer cinema. Foi. Porque, né, fazer cinema, a gente TV sabe que encanta, é um negócio assim, né? É bem legal. Porque é apaixonante. É bem legal. E pra se sustentar, você fez o quê? Comecei a fazer bolo pra vender. Tá vendo? Ele não saiu da cozinha de jeito nenhum. Não, nunca saí, gente. E aí, depois disso, começou a surgir encomenda. Encomenda pra casamentos, pra aniversário. Imagina, gente, quem não queria? Não parou. Imagina. E aí, me chamaram pra um concurso na área de TI. Larguei o cinema e fui assumir a vaga de concurso porque era federal. Não podia deixar passar. Mas eu não consegui largar a confeitaria. Então, eu trabalhava de madrugada com bolo. Aí, se inscreveu lá naquele negócio que a gente sabe. É, me inscrevi, fui chamado. Foi chamado, selecionado, ficou entre, né? É isso aí. Os selecionados ali, de repente, pá! Ganhou a terceira temporada. Sem esperar, a gente, tipo... Sem esperar? Não esperava. Eu queria participar da competição, sabe? Sentir o gostinho, conhecer muita gente nova. E, assim, quando veio o resultado, eu falei, Meu Deus, não acredito. Isso aqui é demais pra mim. Eu não tinha isso na mente. E aí, foi o pontapé que eu precisei pra largar emprego, pra largar tudo, deixar pra trás e viver só do que eu amo. O concurso federal largou tudo, gente. Falou, tchau, adeus, escritório. Vou viver de culinária, de confeitaria. E sempre foi doce? Olha, eu cozinhei muito salgado. Cozinho salgado até hoje, cozinha quente. Eu gosto. Porém, não me move. Se eu me... Eu acordo, eu já penso em sobremesa. O que é que eu vou fazer de sobremesa hoje? Eu também, gente. Por que será? Eu amo doce, gente. Assim, mora aqui no coração e não vai sair daqui nunca. Bom, o pessoal de casa já deu uma olhada na nossa bancada, já deve estar imaginando o que vamos fazer, né? Até porque eu dei muitas dicas aí no início do programa sobre a origem do nosso produto aí, dos nossos ingredientes, né? Faremos o que então hoje? Quindim. Gente, o papo de cozinha nunca fez quindim. E esse é facilitado, gente. Esse é facilitado? Esse é facilitado. É pra todo mundo fazer, sem dar erro. Aí sim, hein? Esse aí é receitinho do coração aqui pra vocês. Ai, que lindo! Então eu vou fazer o seguinte, vou chamar aquele break, daí a gente já volta. Beleza. E tu põe a mão no quindim. Pode deixar. Então intervalo rapidinho, não sai daí. Música Bom, vou voltar aqui pra nossa receita e pro nosso chefe, uma cortesia aí da Chocopan. E por falar em Chocopan, a gente sempre fala das empresas parceiras, né? Mas hoje vai falar um pouquinho sobre ela. especializada em artigos pra festas, panificação e sorveteria, a Chocopan é a maior loja da região nesses segmentos. Na Chocopan, você sempre encontra o que há de melhor e mais atual pra festas temáticas, aniversários, formaturas, entre outras festas já tradicionais. Entre os diferenciais da Chocopan, estão os atendentes, que são preparados pra tirar todas as nossas dúvidas e garantir total qualidade na hora da compra, com atendimento único e personalizado. É por isso que a gente fala e sempre repete. Com a Chocopan, você tem as melhores opções pra que o seu evento fique mais divertido e seja assim sempre um sucesso. Bom, bora aqui voltar pra cozinhar. Pra fazer o nosso quindim, você vai precisar de 5 ovos, 5 colheres de açúcar refinado, 5 colheres de coco em flocos integral, manteiga e açúcar para untar a forma. Bom, com os ingredientes aí anotados, bora fazer quindim. Vamos lá. Como começamos? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber. Tem gente que fala que quindim tem gosto de ovo, tem cheiro de ovo, enfim, que não consegue comer quindim, né? É, ele é feito de ovo, né gente? É feito de ovo. Gosto de gema, ele tem. Só não vai ter cheiro e aquele residual de ovo. Por quê? Porque a gente precisa peneirar gemas. Isso é muito importante, tá? E uma dica simples pra vocês. Quantos quindims eu quero fazer? Hoje a gente vai fazer 5. Todos? Boa. Hoje a gente vai fazer 5. Então, sempre você vai calcular por unidade. Então, se eu quero um quindim, eu vou usar uma gema. E os outros ingredientes a mesma coisa. Uma colherzinha de coco, uma colherzinha de açúcar. Vai ser sempre padrão. Isso é já pra facilitar a vida. A gente vai começar já aqui, separando clara do ovo, né? A clara da gema. É lógico que a pessoa tem toda a técnica, que se você não tem essa técnica, tem aquele instrumentozinho lá, né? Gente, olha... É a mão na roda. Fabi, eu vou falar a verdade pra você. Eu, assim, eu acho mais fácil separar com a casca do que com a própria... Com o separador. Porque o separador, às vezes, quebra a gema. É, ele quebra. Então, eu acho bem mais prático. Na minha mão, ela sempre quebra, mas tudo bem, né? Ou na mão, gente. Vai na mão também, né? Põe o ovo na mão, do jeito antigo e vamos lá. Não tem isso, não. Exatamente. Aqui, a gente vai colocando a gema e com a própria casquinha mesmo, eu já dou uma furadinha nela pra ela já ir escorrendo, ó. Tá. Você tira toda aquela película que dá o cheiro. Que é aquela danada. Vai dar aquele gosto de ovão que o povo reclama, né? É aquela danadinha mesmo que dá o cheiro do ovo. Aham. Ó, tá vendo que a gema, ela começa a escorrer devagarzinho. E, por favor, controlem a mão de vocês. Não vai passar a colher aqui, tá? É, porque senão vai a película. Vai a película. Dá uma raspadinha aqui de leve. Certo. Eu coloco ela aqui. E aí, você quer um prato? Por favor, só pra eu colocar. Isso. Vou trazer pra cá. E aí, a nossa base mesmo... Tô aqui, tá aqui. Então, vocês acompanharam comigo. Eu coloquei cinco gemas. Aqui eu tenho o açúcar, que são cinco colheres, o refinadinho. Certo. E eu já vou misturar. Assim que eu coloco o açúcar, eu não posso deixar o açúcar em cima da gema e atender telefone ou fazer nada. Por quê? Ah, não? O açúcar... Atenção total nessa hora. É, porque o açúcar, ele queima a gema. E aí, ele pode também dar cheiro residual se eu deixar muito tempo em cima. E aqui, agora, eu vou usar o coco em flocos. Eu prefiro usar o integral, sem açúcar, porque não acrescenta doce na receita. E o quindim, ele já é um doce doce, né? É, né, gente? Então... Ah, vai tudo aquilo de açúcar, vocês viram, né? E é isso aí, mesmo padrão. Cinco colheres de coco e vai aqui dentro. E o coco é o ingrediente aí que a gente diz que foi integrado. Sim, ele mesmo. Colocado aí pelos africanos, né? E que ficou muito bom, né? Ah, sim, né, gente? A gente combinou, né? Então... E, gente, usem sempre coco em flocos, sabe por quê? Aham. Fabi, se eu colocar o outro coco, aquele raladinho... Sim. Ele chupa a gema. Aí... Ele absorve toda a gema. E aí não faz essa... E aí ele... Você vai ficar sem líquido e vai ser obrigado a colocar mais gema pra conseguir o ponto da massa, que é esse aqui, ó. Meio... Uma pastinha, porém ela meio que escorre, tá vendo? Aham. Esse aqui é o ponto certinho. Certo. Ó. E aqui eu... Perfeito. Mexi um pouquinho aqui e tá pronto. O quindim tradicional a gente precisa fazer calda, um monte de coisa. Ah, não. Esse aqui não. Esse aqui é só fazer isso. E a receita de família de dar tá pronto. Tá pronto. Difícil? Ótimo. Não é, né? Não. Super mole. Não. Achei fácil. Mega fácil. Vou repetir. Bom, já... Não pode esperar muito, né? Não, tranquilo. Aqui você pode agora atender o telefone e pode. Então pode chamar o intervalo. Pode sim. Tá bom. Então o intervalo é muito, mas muito rápido. Não sai daí. Bom, bora voltar aqui pra nossa receita, pro chefe Dário e pra chocopan, claro, né? Porque todos os ingredientes você encontra lá. Vamos fazer o que agora? Agora, última etapa. Última etapa. A gente vai untar as forminhas e colocar o açúcar cristal, que é isso que vai conferir esse brilho maravilhoso dele, ó. Perfeito. Nossa, fã. Que é super simples, Fabi. Aqui é... Você pode usar forminha de silicone, que é o meu caso. Eu amo essas forminhas assim, pra pudim. Mais fácil, né? Ou você pode usar aquela forminha tradicional de petit gâteau, pessoal, né? Que já é tradicional do quindim também. Forminha de empada dá pra usar. Certo, dá pra usar. O que você tiver em casa. Ou se quiser fazer um quindão... Não se prenda a modelo, gente. Não, pode fazer um quindão. Faz com a formona e aumenta a quantidade de gemas. Ótimo, perfeito. Vamos lá? Aqui eu tenho manteiga sem sal. Pode ser margarina também. E aqui a gente precisa melar a mão mesmo, tá, gente? Não tem como. Unta bem untado. Pode pôr bastante manteiguinha, ó. Vocês vão ver que as cavidades da forma ficam bem preenchidas. É bem rápido, gente. Dá pra fazer qualquer visita que chegar na tua casa. Você faz ali, Rafa. Você faz e pra assar é mais rápido ainda. É? Quanto tempo faz? 15, 20 minutos no máximo. Maravilhoso, gente. Ainda mais se você fizer em forminha pequena assim, rapidinho. Que é mais rápido, né? É, rapidinho. Ó, viu aqui? Deixa eu limpar minha mão aqui. Agora aqui a gente vai usar o açúcar, ó. Açúcar cristal na forminha. Como se eu fosse untar com manteiga e farinha, sabe? Só que com açúcar. Certo. Dou uma giradinha aqui pra pegar toda a extensão da forma. Aí dispensa. Dispenso aqui na outra. Isso. E aqui, simples, simples, simples agora. A gente vai pegar as porções na colher e colocar dentro da forma, ó. Difícil, hein? E aí? 15 minutinhos de forno. Agora, banho-maria. Ah, banho-maria. Deixei a água separada já. Essa é a parte mais difícil da receita, tá, gente? É a parte mais difícil. Espera. Água quente, banho-maria, até cobrir a metade da forminha, ó. Cuidado, tá, gente? Cuidado pra não transbordar, é. Pra não passar da metade, ó. Cobriu a metade, tá bom. Aqui agora a gente vai pegar um papel alumínio. Ah. E cobrir. Tem que selar. Tem que selar, porque isso vai ajudar com que ele cozinhe mais rápido. Entendi. Bem fechadinho. Forno a que temperatura? Forno 180, 200 graus. Temperatura média pra assar bolo aí, tradicional pra sobremesa, que o pessoal já conhece. Vou colocar aqui já no forno. Perfeito. E aí? 15 minutinhos? 15, 20 minutinhos. O teste final é, você vai abrir o papel alumínio, vai triscar o dedo nas costinhas dele. O coco vai subir, então você vai sentir se tá durinho. Se ele tiver durinho, pode tirar. Tá pronto. Bom, lógico que esse programa foi em si todo muito bom. Mas a gente não pode negar que é a melhor hora do programa, né? Claro, tem que... Se não tiver essa hora, não vale a pena, né? Tem que ter. Né? Então, por favor, chefe. Pois não. Sirva-se. Fica à vontade. E você acha que eu não já comi? Já comi. Não, mas aqui o chefe também come com a gente. Ah, então vamos lá. Gente, olha. E nós vamos de mãozinha mesmo, viu? Assim, porque finesse aqui já nem existe mais, entendeu? Vamos lá comigo, ó. Vamos lá. Meu Deus. É bom, né? Eu sou suspeito. E diz pra mim, tem cheiro de ovo? Não. Também não tem gosto. Gosto de coco. Gente, vale a pena fazer em casa. Muito bom, gente. É bom, né? E geladinho também. Eu gosto de comer morno também, mas ele geladinho. Fica incrível. Estou aqui olhando pra ele, assim. Estou quase me declarando. Menino gay. Já aproveita pra fazer pro maridão aí ou pra mulher em casa pra agradar, né? Não. Por favor. Na hora que você for fazer aquele pedido de presente, entendeu? Antes você faz quentinho. É isso aí. O pessoal vai dar beleza. A gente chupar o dedo é a melhor parte. Não é? Não, porque fica meladinho, ó. É, então. Gente, que delícia. Receita linda. Obrigada. Eu fico feliz que tenha gostado. Obrigada de dividir com a gente, viu? Imagina. Principalmente uma receita de família. É isso aí. Tem mais valor ainda, eu acho, viu? Tem. Essas receitas de família têm um valor sentimental pra gente mesmo. E é bem legal repassar isso, porque vai passando de geração em geração, né? Exatamente. Olha, muito obrigada mesmo. Prazer. Obrigado você pelo convite. Quero você de volta aqui várias e várias vezes. Vou voltar. O pessoal de casa também acha que vai fazer aí hashtag volta, Dario. Por favor, gente. Apoia a campanha aí, hein? Vou agradecer a minha equipe. Agradecer a Deus, né? E ó, vou dar uma mordida de novo nesse fundinho. Por favor, é todo teu. Especial pra minha avó, que era um doce que ela gostava muito. Opa! Beijo. Até o próximo papo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.